Ora, meus amigos, e agora tenho o maior orgulho de apresentar aqui uma pessoa que vocês já conhecem, porque já faz parte aqui da casa, não é? Nosso amigo esta rua é uma grandiosa sala de palmas para ele e quero aqui agradecer publicamente de você sentar a cantar aqui, a ser acompanhado por mim. Então, obrigado, meu amigo, é um grande privilégio. Vamos a isso, vamos lá ver como é que corre. Vamos ver. Se não tiver algum problema, a gente logo esfarça isto. Vamos! Se não tiver algum problema, a gente logo é um grande privilégio de apresentar aqui, a gente logo é um grande privilégio de apresentar aqui. Já não se dou Nem enquanto eu me perdoe, pois quer dizer Como eu me perdoe, não Não me perdoe, não me perdoe, não me perdoe, não me perdoe. Onde é Deus o Senhor, escolheu o prédio de escolhida Deus nunca mais tem de ver, nem vem-me ser, nem vem-te mais vida Em nome do ar que há de vir, os dois partidos, ó limpação Onde é Deus o Senhor, escolheu o prédio de escolhida E o que é minha glória, a sua glória já não se adorou Porém, enquanto eu me lembro, não devo esquecer, ó limpação Onde é Deus o Senhor, escolheu o prédio de escolhida Já não se adorou, porém, enquanto eu me lembro, não devo esquecer Ó lheia da lua Onde é Deus o Senhor, escolheu o prédio de escolhida Deus nunca mais tem de ver, nem vem-te mais vida Em nome do ar que há de vir, os dois partidos, ó limpação Qual a Deus a Deus o Senhor, escolheu o prédio de escolhida Onde é Deus o Senhor, escolheu o prédio de escolhida E me lembro, não devo esquecer, ó lheia da lua Onde é Deus o Senhor, escolheu o prédio de escolhida Onde é Deus o Senhor, escolheu o prédio de escolhida Onde é Deus o Senhor, escolheu o prédio de escolhida Já não ousas passarinho, já não venho sem falar a lareira Não vemos o meu espírito, já não vou dormir Onde é Deus o Senhor, escolheu o prédio de escolhida Onde é Deus o Senhor, escolheu o prédio de escolhida Onde é Deus o Senhor, escolheu o prédio de escolhida Oменhinho, escolheu o prédio de escolhida Armadão, escolheu o prédio de escolhida O que eu me lembro de uma estrada no ardea, O que eu me lembro de novo, O que eu me lembro de trabalho, O que eu me lembro de um março, Esqueço sempre quando eu me lembro de lugar. É só o meu amor de verão Não dá-me a outros parceiros Cabe-se embora Cabe-se o meu espírito Há um mundo de uma alegria Só o tempo eu cantar Estou a ter de vir Em um conceito ideal O meu mundo me desci 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 E a todos e me desci Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL